E aqui já mais ou menos no meio de onde vai ser construído a barragem, no reservatório, fazendo essa tomada aí para os senhores. Isso aqui tudo vai ter água, se Deus quiser. Deixar aí nossos parabéns, né? Aqui está vendo a cerca aí onde vai estar passando? Vai ser aqui. É dar os parabéns aos familiares aí, tanto da família Bianchini, quanto da família do Chouval Will, por terem cedido essa área, né? Para que o Estado pudesse estar contemplando a Barra de São Francisco com essa barragem, certo? Com esse reservatório de água, né? Lá no fundo é a barragem, o sol que está pegando. Vou tentar tapar aqui, isso. Agora eu vou mais próximo lá da barragem, fazer uma outra tomada lá.